Quando a gente escolhe ser fotógrafo, a gente se encontra em diversas situações embaraçosas. Como enfrentar o clima que nem sempre ajuda, clientes que nem sempre pagam na data, a família que nem sempre apoia a gente nessa profissão, e equipamentos que nem sempre se encaixam no que o nosso bolso pode pagar. Mas o legal de ser fotógrafo é que para cada momento registrado, para cada ensaio concluído, para cada cliente satisfeito, a gente tira uma energia enorme para continuar, seguir em frente, independente das circunstâncias. Hoje, dia 19 de agosto, é o dia mundial da fotografia. E quando eu entrei na Worldview, a Sony A7R II foi a primeira câmera desenvolvida especialmente para os fotógrafos que eu tive contato. Desde então eu me apaixonei por ela. Ela é uma câmera que se adapta às mais diversas condições de ambiente. A primeira full frame do mundo com sensor retroiluminado que te dá ainda mais qualidade nas suas fotos com baixa luz. E especialmente hoje, a gente está fazendo uma promoção especial para você fotógrafo. Sony A7R II por apenas R$ 6.999. Além disso, você pode equipar a sua câmera com diversos kits que montamos para vocês. E mesmo que você não compre nada nesse dia, saiba que nós da Worldview desejamos que nesse dia especial, todos vocês se sintam cada vez mais orgulhosos da profissão que escolheram. Pois ser fotógrafo é bem mais que equipamento e técnica. É ser um artista escrevendo com a luz. Então, vamos lá.